Estou com o Vanderlei Cordeiro, nosso herói olímpico que acendeu a pira. Como foi essa sensação, Vanderlei, de acender essa pira olímpica, de representar aquele momento? Para mim foi muito gratificante, né? Eu que estou sempre correndo, né? Sempre correndo. Mas é bom, estou participando mais uma vez aqui do Revesamento Pão de Açúcar. Acabei de correr agora, mas para mim a emoção de acender a pira foi o maior reconhecimento que eu já recebi na minha carreira e na minha vida. Foi um momento muito gratificante para mim. Agradeço a Deus e ao esporte por ter me proporcionado mais essa grande glória. Realmente eu acho que é a consagração do atleta poder vivenciar esse grande momento. Eu tive a felicidade de ter vivido esse momento. E naquele momento realmente eu estava muito feliz e contente. Estava querendo representar cada um dos brasileiros que estavam ali e estava assistindo e acompanhando os Jogos Olímpicos. Cara, foi demais. Parabéns. Eu até escrevi que o Pelé no período foi o maior gol da vida dele. Porque ter uma oportunidade para o Vanderlei, o nosso corredor, no estádio Olímpico, num momento de corrida de Olimpíada. Porque o Pelé é o maior do futebol, da história e tal. Mas da corrida, do Brasil, para a gente que é da corrida, ver você lá foi uma emoção muito grande. Foi muito legal e muito merecível. Parabéns, cara. A gente ficou muito feliz. A comunidade corredora ficou muito feliz de ver você subir aquela rampa lá. Foi lindo. Foi legal demais. É, certamente, né? Para mim, para o atletismo brasileiro e para os corredores, eu acho que foi um imenso orgulho, né? Ter alguém lá para representar, para levantar aquela bandeira. Um esporte que não é tão reconhecido, né? Um esporte que realmente é carente de todas as questões. Na verdade, é o esporte democrático, é o esporte que mais absorve a camada menos favorecida da sociedade. E aquilo, eu acho que na vida ninguém substitui ninguém, né? Jamais eu poderia estar lá, substituindo o Pelé. Sim, não era nem esse o caso, né? Mas é bem gratificante, né? Você poder representar, eu acho que, a bandeira do esporte, né? Eu acho que, assim como o Pelé, eu acho que ele teve as motivações dele de não poder estar lá, devido à questão da saúde, mas com certeza, eu acredito que também ele tenha se sentido representado na minha pessoa, né? Com certeza. E ali eu estava representando a nação brasileira. A nação brasileira é muito gratificante. A nação brasileira, em Olímpia, no Brasil, e foi demais. É um esporte olímpico, acendendo a pira olímpica. É isso aí. Um abraço, galera. Valeu. Valeu, obrigado. A última aqui, Ganderlei. O quê? Ainda não se inscreveu no canal? Inscreve aí. Está esperando o quê? Abraço, valeu.